Bidem vence na Georgia e Trump na Carolina do Norte, indica a imprensa do Zoua Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. NBC, New York Times e Washington Post indicaram nesta sexta-feira, 13 de novembro de 2020, que o democrata Joe Bidem venceu a disputa no estado da Georgia, enquanto o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu a vitória na Carolina do Norte. Com os resultados projetados nesta sexta-feira, Bidem teria 306 delegados, e Trump, 232. Nos Estados Unidos, a decisão não é pelo voto direto. Vence o candidato que tiver mais votos no colégio eleitoral. Bidem já alcançou os 270 necessários para a vitória no último sábado, 7.9. Resistência de Trump O atual presidente Donald Trump questiona a legitimidade do pleito desde antes do início da votação. Afirmou que os votos por correio não seriam seguros e chegou a pedir que os eleitores votassem duas vezes. O voto por correio e antecipado são práticas legais no Zoua contaram com grande adesão por causa da pandemia, que infectou e matou mais pessoas nos Estados Unidos do que em qualquer outro país. Trump não reconheceu a derrota e exige investigações de supostas fraudes eleitorais. O republicano quer esticar a guerra judicial por 30 dias ou mais. O secretário de Estado americano, Mickey Pompeo, chegou a falar nessa terceira, 10.9, sobre uma transição suave para um segundo governo Trump. Reconhecimento internacional O período de votação se encerrou em 3 de novembro. Embora a apuração não esteja concluída oficialmente, a vitória do democrata Joe Biden é dada como certa pela maioria das nações. O presidente Jair Bolsonaro é um dos poucos chefes de Estado de países democráticos que ainda não felicitaram o democrata pela eleição contra Donald Trump. Bolsonaro afirmou apoio a Trump em diversas ocasiões durante seu mandato. O vice-presidente Hamilton Mourão contrariou a posição de Jair Bolsonaro nesta sexta. Mourão afirmou em entrevista à rádio gaúcha que reconhece, como indivíduo, a vitória de Biden, vitória que o vice-presidente classificou como cada vez mais irreversível. Mourão disse ainda que não fala pelo governo. A agência Brasil Empresa Estatal de Comunicação divulgou uma reportagem nesta sexta-feira, 13.9, em que Biden é indicado como vencedor da eleição norte-americana. O texto, originalmente, é da agência internacional Reuters. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!